Você não é esperto o bastante pra me derrotar. Chegou a hora, Rocky. A gente vai ganhar. Essa batalha acabou de começar, Willy. Você nunca vai nos superar, Rocky. Bem-vindos ao Trivia Quest. Vocês têm que admitir que eu sou o cara mais legal e mais esperto da Terra das Perguntas. Eu vou te pegar, Rocky. Vou arrancar essa peruca.